Bom dia, bom dia nação, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui galera ao nosso canal Mundo Fly. Então se você é novo, puder me ajudar, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ativa o sino. Se puder também compartilhe nossos vídeos com seus amigos, estou trazendo para vocês mais um coach aqui do canal. Fala João Guilherme, Vene Casagrande, da ESPN Brasil, trazendo aí informações diárias do Mengão. Essa é a pergunta. Diga a sua opinião sobre Felipe Luiz como técnico. Theo Alves faz a pergunta. A minha opinião sobre Felipe Luiz como técnico. Galera, ele tem dois jogos como técnico profissional. E sinceramente, a opinião não poderia ser negativa. A impressão é a melhor possível. São dois jogos. Vitória contra o Corinthians por 1x0 no Maracanã. E vitória hoje contra o Bahia por 2x0. Em Salvador, o que valoriza ainda mais. Em que o Flamengo foi inteiramente dominante. O jogo de hoje, ele lembrou muito o jogo de quarta-feira passada no Maracanã. Porque o Flamengo, ele dominou o adversário. Ele teve números muito melhores. Ele finalizou mais. Ele não deixou o adversário jogar. O Flamengo do Felipe Luiz, como na quarta-feira. Hoje só deixou um pouquinho o Bahia jogar. Quando no segundo tempo o time cansou. Porque o Felipe Luiz está conseguindo. Com o apoio dos jogadores. Os jogadores estão comprometidos com o Felipe. Ele é muito bom. Ele é fera. Mas sem os jogadores, ele não consegue nada. Não adianta pedir para fazer alguma coisa. Se o malandro vai lá e não faz. Os jogadores abraçaram o Felipe Luiz. E estão comprometidos com a causa. Com o apoio dos jogadores. Ele está realmente sendo, nesse início de carreira, um discípulo de Jorge Jesus. O Felipe Luiz é um discípulo de Jesus. Ele está colocando a equipe do Flamengo para jogar. Da forma que o Jorge Jesus fazia. Ainda não conseguiu o mesmo rendimento. É difícil conseguir que uma equipe tenha o padrão, o nível daquela do Flamengo de 2019. Mas ele chegou para a galera. Uma boa parte desse elenco foi companheira do Felipe Luiz até o final do ano passado. E jogadores-chave desse elenco jogaram com ele no histórico time de 2019. Então ele chegou para os caras que são líderes do grupo. Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson principalmente, Gabigol. E falou o seguinte. Rapaziada, lembra do que o velhinho fazia lá em 2019? Como é que a gente jogava? Lá em cima. Pressionando. Marcação alta. Sufocando o adversário. perde, pressiona, recupera a bola rápido. Sempre três caras próximos para fazer a triangulação, para fazer a bola girar. Toques rápidos, velocidade, intensidade. Não deixar o adversário respirar. Ele ainda não conseguiu repetir aquele nível lá e dificilmente conseguirá. Mas ele quer isso. E ele está conseguindo fazer isso nos dois primeiros jogos. Ele conseguiu fazer isso nos dois primeiros jogos. Então, para um cara que está começando a carreira, que tem dois jogos, que pegou uma missão difícil, que é tirar o Flamengo de uma crise e está do jeito que está, o Filipe Luiz está de parabéns. Existem elementos que colaboram para o sucesso do Filipe Luiz. O primeiro eu já sei aqui. Os jogadores estão comprometidos com ele. O segundo, ele conhece o Flamengo. Ele, além de ser rubro-negro, de ter referências no clube, ele jogou no Flamengo por cinco anos. Então, não é só ser torcedor do Flamengo. Ele conhece o Flamengo. Ele entende como as coisas funcionam dentro do Flamengo. Ele sabe como essa galera se comporta no vestiário do Flamengo. Então, isso é uma outra vantagem. Mais uma. Ele é um líder. Ele era um líder do vestiário. Ele é uma unanimidade entre os jogadores. Ele é um cara muito querido por todos eles. O que faz com que esses jogadores se comprometam e queiram que ele dê certo. Ele é um cara muito preparado, estudado. É um cara que está se preparando e já se preparou muito para a função. Ele não chega do nada. Não. Ele tem conteúdo. Tanto é que ele já tem as licenças da CBF e agora terá que ter a licença da Comebol para dirigir ano que vem o time em competições internacionais. E ele fará o curso e terá a licença rapidamente, você pode ter certeza. Então, ele é um cara preparado. E um outro ponto que é fundamental nessa chegada do Felipe Luiz. Ele tem o apoio irrestrito da nação rubro-negra. Porque é muito difícil você estar no Flamengo e remar contra a maré. Quando a torcida do Flamengo pega no pé, já era. São raros os casos, Rodinei é um exemplo recente, de jogadores, técnicos que conseguiram virar o jogo em cima da torcida do Flamengo. É muito difícil. Então, o Felipe Luiz, ele dificilmente passará por isso. Dificilmente. Eu acredito que mesmo se entrar numa fase ruim, se perder jogos, a torcida do Flamengo terá com o Felipe uma paciência maior do que teria com outro técnico, porque ele é o ídolo do clube. O torcedor do Flamengo enxerga no Felipe Luiz um ídolo, uma das referências de 2019, e quer muito que ele dê certo. Está torcendo muito por ele. E vai apoiar o Felipe Luiz. Eu não conheço, difícil conhecer todos os flamenguistas, mas, afinal de contas, são 48 milhões de pessoas. As pesquisas apontam isso. 48 milhões de pessoas. Isso é um quarto da população brasileira. É gente pra caramba. É claro que eu não conheço toda a torcida do Flamengo, mas os que eu conheço é uma unanimidade. E eu conheço muitos. É uma unanimidade. É uma unanimidade. Todos apoiam o Felipe Luiz. Estão felizes com a vinda do Felipe Luiz. E estão vibrando com a chegada dele da forma que está acontecendo. Então, o Felipe é muito cedo, mas ele tem tudo pra dar certo. E a forma como ele está armando o jogo do Flamengo agrada muito. Hoje, o Rogério Senni, que continua sem vencer o Flamengo como treinador, o Rogério Senni foi engolido taticamente pelo Felipe Luiz. O Rogério, que nunca venceu o Flamengo como treinador, talvez tenha sofrido hoje a sua derrota mais pesada para o Flamengo até hoje. porque foi assim, não teve competição. O Bahia pouco teve a bola e quando teve a bola não esteve bem. O Flamengo não deixou o Bahia jogar. O Felipe Luiz, a defesa, que como o time marca muito alto, muitas vezes fica exposta e dá espaço para o adversário, quando ele quebra essa primeira linha de marcação e consegue avançar e chegar no meio, pode pegar um cenário de uma defesa mais exposta e gerar situações para o adversário. No jogo do Corinthians aconteceu isso algumas vezes. Hoje, pouquíssima oportunidade esteve o Bahia. Já houve um ajuste melhor no posicionamento, na compactação do time. Eu vi um avanço nesse aspecto no time do Felipe Luiz. A forma de jogar foi idêntica do jogo do Corinthians para o jogo do Bahia. O Flamengo, mais uma vez, jogou bem. E idêntico também foi o erro na parte final da jogada. O Flamengo venceu por 2 a 0. Ayrton Lucas e Alcaraz no finalzinho, num pênalti claríssimo que o Arias, não sei o que deu na cabeça do colombiano, ele se desequilibrou e deu um soco na cara do Michael Pena. 2 a 0. Mas poderia ter sido mais. A mesma coisa foi dita no jogo contra o Corinthians, às quarta-feira, no Maraganã. Poderia ter sido mais. E por quê? Falta ao Flamengo um acabamento melhor das jogadas. Era assim com o Tite, era assim com o Sampaoli, era assim com muitos dos treinadores recentes do Flamengo e com o time do Felipe nesses dois primeiros jogos e está acontecendo isso. O último passe, antes da conclusão e a finalização, isso não está ajustado. Os jogadores, muitas vezes, estão fazendo escolhas erradas e o Flamengo tem perdido muitas oportunidades. Hoje, mais uma vez, aconteceu assim. Mas, galera, temos que pesar o seguinte. É o segundo jogo. O Felipe Luiz assumiu segunda-feira. Hoje, neste momento que estamos conversando aqui, sábado, quase domingo. não tem nenhuma semana. Foram quatro treinos e já saiu do jeito que saiu. Ele agora terá uma data FIFA com muitos jogadores convocados. O Gá, Plata foi convocado, Gerson foi convocado. Muitos jogadores ficarão fora. Mas os jogadores que ficarem, ele vai ter a oportunidade de trabalhar com esses caras e ajustar ainda mais o time do Flamengo para o próximo compromisso, que é o Fla-Flu do dia 17. Que jogo, mesmo. Porque o Fluminense está na zona de rebaixamento, ou seja, está ali. Não está dentro, mas está colado nela. O Flamengo pode empurrar o Fluminense para a zona de rebaixamento ou o Fluminense pode ganhar o Flamengo e tirar o Flamengo de G4, afastar de vez da briga pelo título. Um jogo sensacional. E o Felipe terá tempo para trabalhar o Flamengo até esse jogo e depois a partida importantíssima contra o Corinthians no dia 20, que vai definir o finalista da Copa do Brasil. Eu estou vendo alguns comentários em relação a ele ter deixado o Gabriel muito tempo no jogo. Ah, ele está sendo parça do Gabriel Barbosa. Galera, o Gabriel, ele tem no Felipe exatamente o que ele não tinha no Tite. Um técnico que confia nele, que acredita nele e que sabe que para ele se recuperar ele precisa jogar, ele precisa de ritmo. O Tite poucas oportunidades deu ao Gabriel Barbosa, como deu também na Seleção Brasileira pouquíssimas oportunidades. O Flamengo perdeu o Pedro. O Flamengo tem Gabigol e Carlinhos. O Flamengo tem que colocar o Gabigol para jogar. Ou então faz como no final do jogo coloca um time que tem uma formação diferente, que não tem o centroavante. Mas a partir do momento que tem Gabigol, tem que botar o Gabigol para jogar. E aí não é questão de parceria nem de amizade. É uma questão de necessidade. O Felipe precisa que o Gabriel volte ao bom nível. Hoje eu achei que ele fez uma partida pior do que contra o Corinthians no Maracanã. Contra o Corinthians ele foi melhor. Mas eu acho também que essas duas últimas partidas dele foram melhores do que todas as outras dele sob o comando do Tite e nos últimos dois anos praticamente. Desde a final da Libertadores da América em 2022 que ele fez o gol do título até agora esses dois jogos do Gabriel com o Felipe foram os melhores jogos do Gabriel Barbosa. Ele dá sinais de que ele está se recuperando e ele está se movimentando melhor e ele teve chance hoje de fazer gol num belíssimo passe do Gerson que cada vez mais vai se tornando o jogador mais importante da equipe do Flamengo. Então o que eu acho do Felipe Luiz é um começo impressionante. Ele tem tudo para ser um grande treinador. O tempo vai dizer. Ele o discípulo de Jesus Felipe Luiz que com o tempo ganhará as suas próprias características. É normal quando você está começando em qualquer profissão você ter um ídolo você ter uma referência e você se espelhar nele. Foi assim comigo na narração. Mas com o tempo você vai criando o seu próprio jeito o seu próprio estilo o seu próprio método e assim será com o Felipe Luiz. E ele tem de fato muita coisa do trabalho do Jorge Jesus e isso é o que mais a nação rubro-negra gosta e quer. Então Felipe Luiz realmente é um começo melhor do que eu imaginava. O Filipinho é brabo em concorda comigo? Deixe seu comentário é participar maravilha? Tamo junto hein? Vote bem vote bem Pois é olha aqui são 2.652 pessoas Vene Boa noite Você sabe se o Flamengo está procurando algum atacante já que é bem provável que o Gabigol saia Pedro está machucado e o Carlinhos não tem conta Gente, olha só só para vocês entenderem a janela de transferência está fechada em dezembro ou seja daqui a cara, daqui a dois meses praticamente porque é dia 9 de dezembro tem uma eleição no Flamengo como que o Flamengo vai estar atrás de um atacante? Vene manda uma camisa da KTO para mim Paulo César Alô KTO lembrando que é só para maiores 18 anos tá bom? Menor comprometeu Benefilipe Luiz está mostrando o quão difícil é o futebol tem que escalar zagueiro como zagueiro e não de volante escalar o goleiro titular e não reserva mandar o time atacar e não defender para ganhar Baita comentário isso, cara gostei demais parabéns Alisson Andrade ai meu Deus do céu vocês são feras cara nossa senhora só vocês mesmo que nem você acha que o Flamengo já melhorou desde a saída porra é óbvio cara tem dúvida disso porra olha o jogo que o Flamengo fez contra o Corinthians na quarta hoje fez um bom jogo também embora repito repito nos dois jogos o Flamengo demonstrou o mesmo problema não aproveita as oportunidades que cria perde muitos gols isso uma hora vai fazer falta vai fazer falta Flamengo visitou o Bahia o Mauro já falou 15 jogos do Senna como técnico 15 derrotas em relação ao Flamengo são vários times diferentes e tudo mais ao mesmo tempo técnicos diferentes no Flamengo o Flamengo mudou muito de técnico nessa época um deles foi inclusive o Senna aí ele não pôde enfrentar o Flamengo vamos apresentar o destaque desse jogo vitória rubro-negra segundo jogo do Felipe Luiz com Mendel Bedulowski o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0 aqui na Arena Fute Nova no primeiro tempo Gerson acionou Gabigol mais uma vez titular no Flamengo Marcos Felipe fez a defesa aí escanteio para o Bahia Everaldo desviou Wesley salvou Itaciano teve grande chance Gabriel teve mais uma chance para o Flamengo antes de Bruno Henrique parar em Marcos Felipe no rebote Ayrton Lucas fez o primeiro do Flamengo no segundo tempo Ayrton Lucas tentou mais um Gerson também mandou para fora Alcaraz acertou o travessão Luciano Juba teve a melhor chance do Bahia no segundo tempo e nos acréscimos pênalti de Santiago Arias em Michael Alcaraz bateu e definiu o placar final Flamengo 2 Bahia 0 e o técnico Rogério Ceni chamado de burro pela torcida do Bahia Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro o Flamengo segue na quarta colocação e o Bahia na sexta posição e seguem os tabus Rogério Ceni como treinador nunca venceu o Flamengo São 15 jogos e 15 derrotas e o Bahia chega a 11 derrotas consecutivas contra o Flamengo Já Felipe Luiz como treinador do time tem dois jogos e duas vitórias 100% de aproveitamento Vamos ouvir os personagens depois da vitória do Flamengo aqui na Arena Fontenova 2 a 0 contra o Bahia Uma grande vitória um jogo muito difícil conheço bem o time do Bahia conheço bem o Rogério e corremos riscos em muitos momentos mas é um risco que eu aceito correr quero que o meu time pressione quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário e eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil eu não tenho nenhuma dúvida disso do que eu estou falando time com meio campo muito forte muito qualificado a ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito nesse ponto mas é um time que joga muito bem com a bola então para pressioná-los claro que tem que correr risco o time não tomou gol mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia a gente está conseguindo voltar ao rumo da vitória que é muito importante para a gente principalmente para o grupo então a gente vem tentando entender o jogo do Filipe o que ele quer então a gente vem trabalhando muito não só na parte do campo que tem muito pouco tempo mas na parte do vídeo então a gente fica feliz ainda está conseguindo mais uma vitória agora é descansar ver o que a gente tem para corrigir para votar depois da data FIFA mais forte ninguém gosta de ser vaiado não conheço ninguém que goste de todo mundo gosta de ser exaltado pelo trabalho nem sempre é possível eu respeito esse lado do torcedor e nós temos que tentar novos jogos vão ser jogos difíceis aqui nós vamos ter os dois próximos jogos são jogos pesados também como foi hoje e nós vamos tentar fazer com que o torcedor reaja de maneira diferente entregando um resultado diferente também para ele mas é compreensível que o torcedor saia chateado olha lá segue sem vencer Rogério Ceni como técnico contra o Flamengo são 15 jogos 15 derrotas nenhuma vitória nenhum empate em 2024 foram 4 jogos 4 vitórias importante lembrar os dois jogos do brasileiro e se enfrentaram na Copa do Brasil a fase anterior o Flamengo está na semifinal venceu a ida contra o Corinthians 1x0 e as quartas de final realizadas contra o Bahia dois jogos vencidos pelo Flamengo por 1x0 ô Mauro vamos lá Flamengo segundo jogo coincidência né dois laterais esquerdos fazendo gols né o Alexandre e agora o Ayrton Lucas queria que você falasse um pouquinho na importância de virar a página estava muito claro que ali o tempo com o Tite a coisa não estava legal o clima não era bom pelo menos esse clima mudou e aí duas vitórias seguidas mudou é um outro Flamengo né assim até no aspecto anímico né com a mudança com a chegada do Felipe e tal ele praticamente repete o time ele coloca hoje o Ayrton Lucas porque o Alexandre que deu para entender que será o titular dele e se machucou né fez aquele gol contra o Corinthians e se machucou aí entra o Ayrton e é muito feliz mas é o que ele disse ali ele quer esse estilo de pressionar você corre risco de contra-ataques corre aconteceu isso hoje eu não sei se eu estava olhando os números vendo esses momentos aí o Bahia teve uma chance de abrir o placar inclusive contar 0x0 uma cabeçada do Tassiando para fora e tal não sei se foi tão mal assim para chamarem o Rogério de Burro para não venceu 2x0 aí o torcedor e também não é só esse jogo né a coisa vai se acumulando mas merecidíssima a vitória do Flamengo foi muito melhor mas aqui o sem o Évitor Ribeiro que o próprio Felipe reconhece que foi bom ele não está esse meio campo já não funciona tão bem como deveria porque realmente é muito forte esse meio campo do Bahia mas não funcionou como deveria só achei um pouco de exagero de vaiar mas enfim faz parte o torcedor tem sempre razão quanto a isso uma coisa bonita que aconteceu nesse jogo também foi no final o pênalti né o Gerson que era o capitão pegou a bola e entregou para o Alcarras bater ele ficou muito emocionado fez marcou o gol e depois agradeceu toda a gratidão ao Gerson isso foi bem legal agora o pênalti foi uma vergonha do Arias nossa uma vergonha porque ele dá um soco no Michael ele não é que só primeiro ele só faz a falta mas depois ele dá um soco Santiago Arias que está convocado vai sair desse jogo aí e viajar para jogar pela Colômbia quer dizer jogador de nível já fez um gol quatro, cinco assistências pelo Bahia é titular mas não pode dar um murro foi um murro então na hora o árbitro marcou apenas o pênalti deu um amarelo para ele mas aí foi chamado pelo Val vem dar uma olhada aqui que não foi só esse pisão enfim esse trança a pé que ele deu não aí ele vai lá e olha e claramente tem um murro em cima do Michael algumas finalizações até decentes do Bahia por isso que eu acho que não era para tanto mas enfim merecidíssimo segunda vitória e vai e começa a repetir o time agora tem essa parada o Michael entrou muito bem já voltou eu acho que assim com essa parada tentar recuperar o máximo possível colocar todo mundo em forma inclusive o De La Cruz o Arrasca já fez uma partida bem melhor mas todos eles precisam entrar mais em forma só que esses vão viajar esses vão para a seleção do Uruguai para saber como vão voltar mas enfim que entrem em forma lá e tal e porque apesar da distância o Flamengo agora vai apostar nisso aí tem ainda Copa do Brasil para tentar um título mas não vai desistir com o Felipe não vai desistir do Brasileirão antes a gente até imaginava assim será que agora vai focar só na Copa e tal até a mudança da data da Copa do Brasil porque o próximo jogo é o Fla-Flu logo na volta da data FIFA aí deu aquela impressão pô tá vendo Fla-Flu não tem problema jogar sem os jogadores que estão servindo as seleções ou que eles cheguem em cima da hora cansados e tal e vão guardar toda a força para a Copa do Brasil para a decisão com o Corinthians mas já não era essa decisão foi tomada até antes do Felipe Luiz estar lá é uma decisão da diretoria enfim mas é o que vai acontecer vamos ver agora é um Fla-Flu Fluminense pensando demais né tá lá embaixo não sei quantos jogadores voltarão em forma né quem vai jogar quantos minutos o Gerson por exemplo de novo foi o melhor do Flamengo de novo o Gerson tá sobrando é acho muito difícil o Dorival não colocar como titular na seleção então ele corre o risco entre aspas para o Flamengo para o Felipe de jogar muitos minutos na seleção né para o Flamengo para ele não ele vai achar ótimo que eu acho assim se olhar o meio campo da seleção e olhar o Gerson ele tá merecendo entrar então esse vai se desgastar Arrascaeta e o Delacruz também titulares no Uruguai quantos minutos vão jogar não sabemos enfim talvez eles voltem e tenham que ser ou um ou outro ou todo mundo maioria e tal tenha que ser poupado contra contra o Fluminense mas aí estarão inteiros já para o jogo contra o Corinthians que aí é no próximo final de semana após o término da data FIFA Mauro Rafael Paiva chegou para falar na coletiva basta lembrar como o Flamengo penou para ganhar de 1 a 0 na disputa da Copa do Brasil naquele jogo que o Bahia foi dominante mas o Flamengo achou um gol do Bruno Henrique vocês se lembram disso um gol de cabeça do Bruno Henrique ganhou por 1 a 0 e depois na volta ganhou de 1 a 0 no Manacanã hoje ganhou de 2 a 0 e acho até que o pênalti no final o cara deu um soco na cara do Michel gente, como pode isso o jogador tem que ser muito burro para dar um soco na cara de um jogador de um adversário em campo hoje em dia sabendo que tem 300 câmaras e o VAR isso para mim chama-se burrice pois é mas o Burraldo lá deu um murro na cara do Michel e houve o pênalti e o Gerson que jogou uma barbaridade gente o Gerson é o grande craque do Flamengo hoje em dia o Gerson que tanta gente dizia preguiçoso molenga lembra? não faz muito tempo não faz muito tempo que a Fla Reite que adora crucificar alguém a gente conhece chegou a crucificar o Gerson pois o Gerson está jogando agora um absurdo de bola até perdeu um gol hoje como tinha perdido contra o Corinthians porque eu acho que ele não é ele é um excelente jogador mas finalização não é o ponto forte dele ele até faz os seus gols alguns até bonitos mas ele não é um grande finalizador ele perdeu um gol feito diante do Nemeca que seria 2x0 para o Flamengo e hoje ele recebeu uma bola daquele lado mesmo aquele ladinho direito da entrada da área e ele tentou tirar do goleiro e tirou da baliza da minha bola passou a rastrar mas aí teve um murro na cara do Michael numa jogada do Gerson no último minuto do jogo no último minuto do Acréscimo porque ele deu 8 minutos do Acréscimo não vi de aonde ele tirou 8 minutos do Acréscimo mas enfim ele deu e o Gerson fez uma jogadaça e cruzou para o Michael quando o Michael levantou o pé para disputar a bola o cara não só deu uma entrada por baixo como ele deu um soco na cara o juiz marcou muito bem o pênalti e expulsou o Bucerco e aí o Gerson pegou a bola quando teve o pênalti quem vai bater Gabriel fora Arrasca fora Brunelic fora quem vai bater sinceramente não sabia quando o Gerson pegou a bola vai ser o Gerson mas não ele na verdade estava guardando o lugar guardando protegendo a marca de Cal que muitas vezes os zagueiros do time que sofreu o pênalti vão lá e cavucam para a bola afundar no buraco e chamou o Alcaraz e deu a bola para o Alcaraz achei um gesto muito legal um gesto de tipo assim ó você é do nosso grupo agora você é da nossa patota você joga muito e nós queremos você aqui junto com a gente o Alcaraz que te entrou bem entrou bem mais uma vez teve uma chance clara mas dessa vez se contra o Corinthians ele chutou nas nuvens dessa vez ele chutou muito bem o goleiro fez uma defesa na ponta dos dedos e a bola ainda bateu na trave e o Alcaraz foi lá e como é que se diz bateu bem também o pênalti fez os 2 a 0 o que que eu achei do jogo de uma maneira geral eu achei que o Flamengo voltou a jogar bem controlou completamente a partida o Bahia em momento nenhum esteve confortável o jogo o Flamengo voltou a marcar em cima mas de uma maneira geral e isso é absolutamente compreensível jogou num ritmo um pouco mais baixo nada a ver com aquela pasmaceira da época do Tite se vocês olharem bem o Flamengo não troca mais aquelas bolas entre os zagueiros o volante e o Rossi e acaba dando um chutão pra frente não faz mais isso não faz mais isso aliás esse é um dos motivos pelo qual o Rogério Ceni colocou o Léo Ortiz de zagueiro na sua verdadeira posição e o Léo Ortiz está entregando uma barbárie entregando no bom sentido entregando bons passes para o ataque numa quantidade impressionante então o Flamengo não faz mais isso o Flamengo não troca mais bolas inúteis lá atrás o Flamengo passou a ser muito mais vertical eu acho que o Rogério Ceni o Rogério Ceni olha o Felipe Luiz claro vai botar olho em algumas coisas por exemplo o Rossi com a bola nos pés de parar a bola e ficar ali pra ver quem vai gente ele mata do coração a torcida ele não tem ele não tem um controle absoluto da bola com os pés então acho que isso é uma coisa que o Felipe Luiz precisa corrigir rapidamente não é pra bola ficar com o Rossi sobrou pro Rossi voltou pro Rossi ele já entrega pra um dos laterais e o lateral já vai seguindo o ataque pra frente porque o Rossi os poucos momentos em que o Flamengo hoje deu susto foram nas bolas com o Rossi e claro na incrível assistência não há outro nome na assistência que o Wesley ia dando pro Tassiano né gente o que que foi aquilo cobrança de escanteio a bola passou por todo mundo o Wesley chapou um passe espetacular pro Tassiano cara a cara com o Rossi sorte dele e do Flamengo que Tassiano cabeceou por cima o Rossi não precisou nem fazer a defesa mas de uma maneira geral o Flamengo foi muito absoluto muito absoluto tem muita coisa pra elogiar mas tem algumas coisas que eu quero criticar não por culpa do Felipe Luiz mas por culpa da má forma dos jogadores o Gabriel não pode perder o gol que ele perdeu hoje não pode completamente livre da entrada da área se ele dissesse não ele chutou bem e o goleiro fez uma grande defesa ele chutou mascado cara o Gabriel chutou mascado sim a bola até ia mais pro cantinho o goleiro espalmou mas porra o Gabriel dos bons tempos não perdi esse gol claro não estou dizendo com isso que o Felipe Luiz deve barrar o Gabriel até porque não tem alternativa gente não tem alternativa Carlinhos não existe Bruno Henrique de de centroavante também não é a posição Plata improvisado de centroavante também não é o caso o Gabriel precisa de ritmo de jogo e precisa muito do Felipe Luiz do cangote dele dizendo vamos treinar finalização Gabriel bota o vídeo olha teu posicionamento cara você não pode ficar impedimento tantas vezes como você está ficando você tem que prestar mais atenção na movimentação dos zagueiros da adversária você tem que estar sempre com algum zagueiro entre você e o goleiro coisa que eu acho que o Gabriel perdeu o Gabriel parece que perdeu a noção dessa história isso pode estar muito ligado a falta de jogos a falta de ritmo mas ele precisa recuperar isso se o Flamengo quiser realmente sonhar ainda que remotamente com o título brasileiro se o Flamengo quiser sonhar com uma arrancada que possa fazê-los encostar hoje por exemplo não teria sido nenhum absurdo o Botafogo empatar com o Atlético Paranaense ganhou de 1 a 0 foi melhor mas não teria sido nenhum absurdo o Atlético achar um gol no segundo tempo teve situações para isso e o Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino então por exemplo em relação ao Palmeiras o Flamengo já deu uma aproximada se o Flamengo ganhar do Internacional esse jogo não vai ser fácil esse jogo não repito não vai ser fácil o Internacional está jogando bem hoje embora o Corinthians tivesse até jogado melhor que ele mas o Inter foi buscar o empate no final mas se de repente o Flamengo ganhar esse jogo que é lá no Beira Rio que é mais um complicador o Flamengo se aproxima bastante à medida que os outros forem tropeçando se o Flamengo continuar vencendo quem sabe faltam 10 rodadas para o Flamengo 9 para alguns outros mas dá para sonhar um pouco mais até porque não há menor dúvida gente a diferença entre o Tite e o Felipe Luiz é um oceano a favor do Felipe Luiz um oceano contra o Tite não ter usado o Léo Ortiz como deveria desde que ele foi contratado mostra o tamanho da mediocridade do trabalho do Tite apenas mais uma das coisas ele fez sair na ação ficamos por aqui esse foi mais um curte aqui do nosso canal Mundo Fly nesse domingão dia 6 de outubro de 2024 trazendo aí para vocês a repercussão da grande vitória do Flamengo 2 a 0 fora de casa contra o Bahia o Flamengo continua aí na quarta colocação brigando ainda pelo título tão sonhado o título do campeonato brasileiro